Vem o teu coração, na presença de Deus derramar Mas não pode excluir do que estás a pedir Sem que tudo abandones no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E quando eu te eliminou o teu lar Só então basta ir ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares voltar Maravilhas de amor Te fará o Senhor Atendendo a oração que aceitar Seu imenso poder Te virá socorrer Quando tudo deixares voltar Atenção hoje Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser E todo o teu ser Ele vai encontrar Só então has de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares voltar Quando tudo deixares voltar Quando tudo deixares voltar Amém